Cadê o grito do Siqueia? Cadê o grito do Malvejão? Leva o carro a Uri! O meu cabelo durece, o meu cabelo duro se fixa em O meu cabelo durece, é assim, o cabelo duro se fixa em O negado precisa nos falar, o negado precisa nos dizer O meu cabelo duro se parece é com você O negado precisa nos falar, o negado precisa nos dizer O meu cabelo durece, o cabelo duro se parece é com você O meu cabelo durece, o cabelo duro de fixa em O meu cabelo durece, é assim, o cabelo duro de fixa em Siqueira não precisa nos falar, a galera sabe reconhecer Que falar nariz é o melhor para você Siqueira não precisa nos falar, a galera sabe reconhecer Que falar nariz é, joga pra cima todo mundo Beleza, beleza, é fecha, é baladar, valejões Beleza, é fecha, é um quarenta, valejões O meu cabelo duro é assim, o cabelo duro de fixa em O meu cabelo duro é assim, o cabelo duro de fixa em A galera do Siqueira vai falar, todo mundo sabe reconhecer Que falar nariz é o melhor para você Galera não precisa nem falar, todo mundo sabe reconhecer Que falar nariz é, olha o meu lado de cá, joga aí Beleza, é fecha, valejões Valejões Beleza, valejões Alô, 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 alô Alô, alô, alô Quem me ligou, não disse a dor Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo, ralo o tempo Do segurança, toca corpô Eu tô ligado, ligado Eu tô ligado, eu tô ligado Beleza, é fecha, é fecha, é fecha, é fecha É fecha, é fecha, é fecha, é fecha Preparou, olha a quebra minha Beleza, meu filho Vem que eu fico aí Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Cadê o grito dos homens? Cadê o grito das mulheres? Joga a mãozinha em cima aí que eu quero ver Vai, 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 vai Eeeeh, ô, diga aí Como é que é? Eeeeh, ô, diga aí Olha a quebradeira, olha a quebradeira Olha a quebradeira, suigueira de primeira Olha a quebradeira, olha a quebradeira Olha a quebradeira, suigueira de primeira O João Baiano, você joga as sementes do lado de cá Tá certo? E eu vou jogar as sementes do lado de lá Vou pegar, vou pegar, vou pegar Enquanto isso, aperto o quatro, aperto o zero Viu da Adelena, o verde pra confirmar E vamos lá, vem Zézinho Preparou, apontou, joga ordinário